Preciso de paz Pra minha alma Paz como o meu Que vem lá do céu pra mim Sopra teu vento Dentro do vale Os rios correrão E saltarão Preciso de paz Preciso de paz Pra minha alma Paz como o meu Que vem lá do céu pra mim Sopra teu vento Dentro do vale Os rios correrão Que saltarão Peirão E quando o vento faz O sol brilha mais A casa Te acompanhar E o vale Enquanto Produrirá A paz Que o homem Precisa Agora Agora sei Que a paz É do vento De Deus Assumpra onde quer E quando A paz Precede Todo entendimento Que esta paz Preenche Válida razão O sopro divino Me faz Me faz Me faz Vencedor Me faz Ser Irmão O Criador Jesus Agora Agora sei Que a força Do vento De Deus Assumpra onde quer E conduz A paz Que excede Todo entendimento Que esta paz Preenche O vale Da alma O sopro De quilo Em mim Me faz Ser Vencedor Me faz Ser Igual Que Adorou Te Te Preciso de paz Preciso de paz Preciso de paz Preciso de paz Preciso ficar E quando vem sua paz O sol brilha mais A casa montanha E o carimbo A sua luz irá A sua luz irá Agora cedo E a força do vento de Deus Ela sobra onde quer e conduz A paz que excede todo entendimento Você não compreende mais E resta a paz Preste o ar e da alma O sopro divino em mim Me faz ser vencedor Me faz ser vencedor O criador Jesus 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 Ele Jesus Ele 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 Aplausos